E aí, aqui é o Ian do canal GeekZero e sejam bem-vindos a mais um vídeo de One Piece. Se embora vem mais um episódio, então já chega deixando um like aí que seu like é muito importante pro vídeo. E se você tá curtindo os reacts de One Piece e já quer ver os próximos, vira membro aí que os membros recebem tudo antecipado. Vai acumulando de 10, 15, 20, vamos tentar chegar no máximo antecipado possível. Então é só clicar no botão seja membro ou ir no primeiro link da descrição, confere tudo aí que você vai curtir demais e agora bora pro react. 15 anos atrás. Esse flashback tá bem legal, mano. E aí E aí E aí Aí vai vir a notícia, né, ó. Pô, o Fischer Tiger é foda, mano. Boa noite, Allison. Ó o Barbabarenka lá, ó. É porque é território dele, né. Tinha a plaquinha ali. Tá ali, ó, no fundo. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Ninguém vai querer assinar. Ah, o Rudy Jones. Ele pequeno, mas engraçado, mano. Esse cara aí tá foda também. A voz do Sai? Quem que é a voz do Sai? Não, não é do Sai, é do Sal. Que Sal? Que sal? Tá risadinho, ó. Ó a bandeirona. Não, é porque colocaram o Sol sem o U, mano. Eu falei, oxe, quem que é isso aí? Ah, que pergunta, idiota! Marinha idiota também, mano. Pelo amor de Deus. Pô, esse barquinho é muito foda com peixe, mano. Eu lembro de Bagati. Eu lembro de Bagati. Que isso, mano? Passou dando mó rasteira. Rasteirou todo mundo. Olha isso. Vai igual uma flecha, mano. Opa! Tamo junto, André. Pode clicar aí, véi. É nóis. Não, 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 não. O Jim pegar poucas ideias, mano. O Jim pegar, o Jim pegar, o Jim pegar, o Jim pegar. O bagulho brilhando Ah, olha aí Matou Mano, é da hora que dá pra ver A evolução do Arlong, né Isso é muito foda Tipo assim, o Arlong ele é Extremamente mais foda lá No Arlong Park Onde ele já tá fodão Aí, ele é mais tipo, ah Olha ele, tá ligado, ele é um capanga O cabelão dele, igual do Gon, mano A barbinha dele Essa boquinha dele, mano O tempo todo E aí E aí E aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ele já tá pensando a longo prazo também, isso faz sentido. O que é isso? 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 É isso? O que é isso? O que é isso? Tá, ela é escrava então Caramba Já tô com dó, mano Ah, vai ter esse conflito Pra ela ser humana Que isso, Arlong Ah, vou ficar boladão, mano Ah, velho Que isso, mano Fiquei triste Que bosta é essa Pra que fazer isso, One Piece Nossa, que dó da menininha, mano Caramba Mano, esse arco tem umas paradas muito foda, velho Esse bagulho dos homens peixes, dos escravos, do preconceito Essa parte é muito foda Meu vilão É por isso que ele é foda, né Ele é um vilão foda Aí você pega lá o resto Crocodile, pelo amor de Deus Ganchinho, mano Tá tirando o Crocodile Olha o Arlong aí, irmão Cara bate em criança Tem cara melhor que isso aí Essa cena foi muito pesada, mano A reação dela com isso Nossa Que triste, mano Mas é muito foda ver, tipo A reação dos homens peixes, tá ligado Ai, meu Deus Queimou ela Ah, ela virou Eita, ela virou pirata, mano Eu achei que ele ia só levar ela Nossa, mas a menina só sofre Ah, tá Ele ajudou ela Isso é legal, mano Que da hora Assim, doeu pra caralho na hora, né Mas é melhor Olha como ela levanta Mas então Como o Arlong reagiu É tipo Fruto De como os humanos Ó Caramba, mano É fruto de como os humanos Tratam eles, né Um bagulho histórico, assim E aí É da hora, mano Muito bem feita E é da hora ver como Sei lá Tem pessoas igual a ele O Fischer Tiger E pessoas igual ao Arlong Que vai manter esse ódio aí E continuar o ciclo, né E aí O que é isso? 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 Mano, olha, mais um cara foda. Mas que saco, velho. Por que ele não tá vivo? Ele podia estar vivo, porque eu sabia que ele é foda no flashback e ele tá foda ainda. Mas ele já tá de base, mano. Já morreu de novo. Não tem um cara foda de flashback que fica vivo. Que ódio. Ah, olha isso. Eu gosto muito dessa trilha que tá tocando agora. O Arlong. Mesma cara de choro de todos os personagens. Poda, vamos criar uma criatividadezinha melhor aí, né? Vamos exercitar. Vamos lá. Vamos lá.